Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, nonagésima, primeira sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 49 minutos, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente final. Convido... Perdão, ao expediente inicial. Convido o excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo para fazer uso da palavra. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, senhor deputado Carlos Macedo, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e de forma remota. Cumprimentando também a nossa ilustre intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa palavra àqueles que não conseguem nos ouvir. Eu, no dia de hoje, deputado Marta Rocha, e a senhora esteve presente até praticamente uma hora da tarde, desde as 10 horas, se reuniram as comissões de orçamento e tributação e comissão de orçamento presidida pelo deputado Márcio Canella, iniciamos a trajetória de discussão no Parlamento Fluminense da revisão do PPA, isto é, do Plano Plurianual, e as discussões do PILUA, do Projeto de Lei do Orçamento Anual para 2022. E ao longo dessas quase três horas que ouvimos a preleção dos secretários de Planejamento, Zamit, e de Fazenda, Nelson Rocha, e também de debate, nos oportunizou começarmos a análise do orçamento. A primeira boa notícia, deputada Marta Rocha, como disse lá na comissão, a boca do jacaré fechou. O que eu quero dizer com isso, deputado Luiz Martins? É que, nos últimos anos, o Parlamento Fluminense, tem aprovado por imperiosa necessidade orçamentos atípicos, onde as despesas têm sido maiores que a receita. Qualquer um de nós sabe que os princípios básicos de contabilidade ou de economia doméstica, deputado Carlos Macedo, nos ensina que despesa e receita devem sempre empatar. Mas, tendo em vista a grande crise que o Estado começou a viver, a partir do segundo semestre de 2014, naquelas famosas eleições que tanto a presidente da República quanto o governador do Estado fingiram na campanha que a crise não estava se instalada e ela se instalou fortemente em 15, 16 e 17 explodiu de vez. E todas as loas foram decepcionantes. Volto a dizer, despesa maior que a receita. Então, tivemos a satisfação de hoje discutir um orçamento em que a boca do jacaré fechou, isto é, a despesa passou a ser igual à receita. Essa é a melhor notícia. é claro que também houve avanços em algumas estratégias de planejamento e controle para acompanhar aquilo que eles estão intitulando que é o Pacto do Estado do Rio de Janeiro. Eles que eu digo o governo, o Pacto do Rio de Janeiro. Mas é necessário também assinalar que esse projeto de lei orçamentária foi encerrado antes que aprovássemos aqui toda a legislação pertinente para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse aderir ao regime de recuperação fiscal. E antes também da lei autorizativa que foi sancionada deputado Valdeck que permite ao governo do Estado implementar o que nós chamamos de reposição salarial dos servidores públicos estaduais no período de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21 sob o deflator ou desculpe sobre a correção inflacionária do IPCA. então é necessário que as despesas de pessoal previstas possam ter uma um ajuste para prever a recomposição salarial para 2022 que será de 50% do aproximadamente 23% de reposição. e também a gente tem que verificar se essa proposta salientária está de fato compatível com a lei complementar do teto de gastos e suas exceções. então passamos ter um dever aqui no parlamento bastante intenso porque hoje mesmo a comissão de orçamento entregou aos partícipes da comissão o calendário de tramitação da lei orçamentária que virá possivelmente na próxima semana para ser submetido a dois dias de discussões depois cinco dias para receber emendas para depois outra reunião da comissão de orçamento para discutir e votar as emendas para finalmente vir a plenário. cumpre lembrar que tanto a piloa isto é a lei orçamentária quanto a revisão do plano plurianunal vão ser votados pela casa e tem que assim o ser até 31 de dezembro de 2021. Esse é o calendário. Mas ainda temos deputado Valdeck um segundo calendário importante que são as contas de governo de 2020. Contas que o Tribunal de Contas separou em duas as contas do senhor Wilson Witzel e as contas do senhor Cláudio Castro. E o Tribunal emitiu parecer pela rejeição de ambas. Mas claro que a última palavra é do Parlamento Fluminense. E a rejeição do Tribunal de Contas está respaldado em indicadores técnicos, principalmente o descumprimento do investimento obrigatório conforme consta em lei de 5% em habitação de interesse social. O mesmo item que o atual governo do Estado faz alarde que no papel deputada Marta Rocha irá construir 50 mil habitações em salvo erro de memória em 5 anos. Porque no papel tudo isso cabe no mundo real é muito mais difícil. Então estou chamando atenção para esses dois itens porque são itens importantes da pauta comum do Parlamento Fluminense. E para concluir senhora presidente desejamos ainda que no início de novembro agora a gente possa também estar votando deputado Carlos Macedo o relatório final da CPI que investiga os descontos indevidos nas participações especiais nos repassos das participações especiais que são produzidos pelas empresas concessionárias de petróleo e gás principalmente a Petrobras. E esta CPI ela abriu uma caixa de Pandora uma caixa hermeticamente fechada que poucos conheciam que estava dentro. E ao abri-la deputado Carlos Macedo nos surpreendemos de como temos sido lesados ao longo dos últimos anos. Função de uma estrutura absolutamente deficiente de fiscalização da Agência Nacional de Petróleo da falta de um convênio de um acordo técnico com a Fazenda Estadual para em conjunto fiscalizar os abatimentos desses repassos e principalmente função de uma legislação que dá muitas margens de interpretações e da força estrutural que tem a Petrobras nesse mistério. Então essa é a terceira notícia em relação à pauta da Assembleia que nós estamos fortemente envolvidos. Muito obrigado senhora presidente. O próximo orador inscrito é a nobre deputada Adriana Baltazar. não se encontrando presente eu queria pedir ao deputado Luiz Paulo que pudesse presidir o próximo orador inscrito é o deputado Valdeck Carneiro. deputado Valdeck Carneiro vossa excelência dispõe de dez minutos Senhor presidente deputado Luiz Paulo senhoras deputadas senhores deputados aqui presentes deputado Carlos Macedo deputados deputadas que começam a participar também no plenário virtual cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerja nos seguem pelas redes sociais imprensa colegas de trabalho aqui da casa deputado Luiz Paulo eu quero aqui fazer uma abordagem sobre dois temas o primeiro muito rapidamente ontem nós tivemos mais uma reunião do conselho consultivo da comissão de acompanhamento e monitoramento econômico financeiro do regime de recuperação fiscal a comissar né a comissar conta com o conselho consultivo do qual eu participo ao lado de vossa excelência como representante do poder legislativo assim como o poder judiciário o tribunal de contas o ministério público a defensoria e claro o próprio poder executivo tem as suas representações na reunião de ontem acabou ficando um pouco truncada porque a a servidora que preside a comissão a Liliane teve um problema pessoal esperamos que esteja bem né que não seja nada demais e a reunião chegou chegou a ser quase cancelada mas acabou que ainda assim tabulamos uma alguma algumas considerações e eu quero chamar a atenção apenas de uma uma breve nota aqui a partir da intervenção provocada pela pela defensora Maria Carmen Sá que levantou a seguinte questão que merece o nosso aprofundamento nós sabemos que não é uma comissão deliberativa né não é um conselho deliberativo é um conselho consultivo portanto o que nós debatemos ali e as posições que firmamos ali devem ser objeto de análise consideração enfim não necessariamente né aquilo que falamos ali vai ser adotado como lei entretanto a preocupação da defensora Maria Carmen Sá é é foi na seguinte direção mesmo sendo um conselho consultivo não adianta também trazer para o conselho consultivo pautas que já estão completamente encaminhadas pautas que o poder executivo já vai inclusive encaminhar no dia seguinte por exemplo a Brasília que aí o nosso papel ali fica um papel digamos assim não apenas consultivo mas é ficcional quase para dizer para que se tenha o discurso de aquela proposta tal e qual foi discutida no conselho consultivo mas de que serve isso se aqueles encaminhamentos já estão prontos empacotados prestes a ser encaminhados no dia seguinte até para o poder executivo federal então a ponderação que a gente quer fazer reconhecendo o caráter consultivo desse conselho mas é que de fato ali não venham para o nosso debate para a nossa pauta temas sobre os quais o poder executivo já bateu o martelo deputado Luiz Paulo aliás é bom lembrar que o regime de recuperação fiscal envolve o estado do Rio de Janeiro todos os seus poderes todos os seus entes autônomos e a sua população consequentemente não é uma coisa apenas a ser discutida e decidida pelo poder executivo embora o poder executivo tenha responsabilidades específicas na execução e no encaminhamento do regime que os outros poderes e órgãos não tem então fica aqui esta nota que eu queria repercutir como positiva ela não foi assintosa ela não foi afrontosa mas apenas tentou nos ajudar a entender que papel cumprimos ali por exemplo deputado Luiz Paulo nós vamos continuar uma vez o Rio de Janeiro tendo adentrado o regime o novo regime vamos continuar participando daquele conselho é nosso papel não seria o caso de ter uma representação de perfil mais técnico enfim ou seja são os debates que apareceram e eu quero aqui repercutir para não perder de vista a boa proposta a boa provocação feita pela defensora Maria Carmen Sá isso dito eu quero deputado Luiz Paulo repercutir também uma audiência pública de muita densidade que eu presidi agora há pouco ao lado do deputado Flávio Serafini era uma audiência pública conjunta das comissões de educação e de ciência e tecnologia sobre a proposta da reforma do ensino médio nós estamos muito preocupados porque é uma proposta que faz alterações no currículo na organização e no funcionamento das escolas no financiamento do ensino médio público na questão trabalhista e da vinculação dos professores seja os sistemas públicos seja as escolas particulares então nós apresentamos um projeto de lei eu Miki André e o Flávio para que a gente possa ter um cronograma de debate sobre essa pauta estratégica com o envolvimento da comunidade educacional dos profissionais da educação dos estudantes dos diretores das escolas públicas das representações das escolas particulares que é todo o sistema de ensino Luiz Paulo são as escolas estaduais e também as escolas particulares de ensino médio e não dá para fazer esse debate sobre essa reforma cujas consequências podem ser sem exagero geracionais que destino a gente quer dar a formação dos nossos adolescentes e jovens no Rio de Janeiro nos tempos atuais qual é o destino que nós queremos dar que papel nós entendemos que deve ter o ensino médio como uma etapa específica da formação humana especialmente nessa faixa etária Luiz Paulo adolescentes jovens consolidando valores consolidando conhecimentos consolidando visões de mundo o ensino médio não é só para formar técnicos não nem só para preparar para o ensino superior ele tem um lugar próprio ele tem um lugar próprio no aparelho escolar brasileiro aliás não é à toa que ele é a última etapa da chamada educação básica que começa na educação infantil passa pelo ensino fundamental e se completa no ensino médio que é a etapa da educação básica que consolida e aprofunda verticaliza o que vem sendo trabalhado nas etapas anteriores então é muito importante fazer esse debate o nosso projeto vossa excelência fez emendas ouviu as emendas emendas que ajudam a melhorar o projeto o que a gente está propondo para a Seduc o que a gente está propondo para o Estado não se trata de barrar reforma nenhuma o debate não é esse o debate é entender a questão é entender que essa reforma do jeito que ela é proposta sem que a gente discuta com o Estado do Rio de Janeiro sobretudo com as entidades instâncias sujeitos implicados e implicadas não pode ser feito assim não se pode colher informações sobre a reforma apenas por internet apenas preenchendo um formulário Luiz Paulo não pode ser assim sem descartar com as querem informações que venham de onde vierem mas estamos no Rio de Janeiro um Estado que tem tradição de debate tem tradição de reflexão celeiro celeiro de pensadores e pensadoras em várias áreas inclusive na educação e a gente não vai fazer uma reflexão sobre esta etapa da formação dos nossos adolescentes e jovens os adolescentes e jovens que frequentam a escola pública no Rio de Janeiro e no Brasil aliás 80% das matrículas do ensino médio brasileiro estão no setor público 80% o que significa que é uma reforma que vai ter severas implicações sobre sistemas públicos particularmente quem são os adolescentes e jovens que estão na escola pública estadual do Rio de Janeiro em geral são pobres em geral são de famílias com dificuldades econômicas graves moram em territórios populares são perseguidos porque são negros são jovens moram na favela enfim com uma série de vulnerabilidades que já estão enfrentando para eles a escola representa a única e talvez a última mas certamente a única ou a mais importante oportunidade de construir conhecimentos ter acesso aos saberes aos bens culturais que a humanidade legou nas mais diferentes áreas e nós vamos privá-los disso nós vamos fazer isso rapidinho de forma acelerada ué por quê ele não tem direito a isso não tem direito a uma formação densa básica como diz o nome desse nível educação básica não vamos garantir isso aos nossos adolescentes e jovens por que não então fizemos esse projeto hoje a audiência foi muito rica seduque participou lógico diferentes entidades entidades inclusive que nem tinham vindo aqui na assembleia antes de debater e todas elas todas elas de maneira mais ou menos veemente mais ou menos fundamentada disseram que é importante esse gesto do parlamento de permitir que o estado tenha um tempo maior de amadurecimento e de reflexão sobre essa proposta deputado Luiz Paulo quando essa lei federal da reforma do ensino médio entrou em vigor em 2017 de lá pra cá faz quatro anos o Rio de Janeiro já teve quatro secretários de educação a média de um por ano o Rio de Janeiro ainda não fez o dever de casa de atualizar o seu plano estadual de educação diante do plano nacional de educação que era uma tarefa que o estado tinha que ter cumprido em 2015 quando o plano nacional de educação entrou em vigor em junho de 2014 deu um ano para que os estados dos municípios e o DE e o Distrito Federal ajustassem o seu plano ao novo plano nacional o estado de janeiro não fez isso até agora a pandemia no Rio em todos os lugares aprofundou as desigualdades educacionais com os excluídos digitais que tiveram muita dificuldade de ter acesso às plataformas digitais de conteúdo a juventude popular negra e periférica como eu falei aqui sofre muitas violações inclusive recentemente fazendo uma audiência pública sobre um tema que vossa excelência conhece que são as prisões por reconhecimento fotográfico só se prende o jovem negro que são parecidos com criminosos por uma fotografia ao arrepio inclusive do código do processo penal então por tudo isso o nosso apelo hoje na audiência a CEDUC ao Conselho Estadual de Educação representado pelo conselheiro Marcelo Mocarzel que defende também o nosso projeto é que o Rio de Janeiro tenha prudência e nesse caso vá com calma devagar com a dor que o santo é de barro o santo é de barro e esse santo de barro é a formação dos nossos adolescentes e jovens no estado do Rio de Janeiro portanto faço aqui essa manifestação repercutindo a audiência que foi positiva e apelando para que esse estado de larga tradição intelectual garanta aos nossos adolescentes e jovens da forma como merecem o direito ao saber o direito ao conhecimento o direito à ciência à arte e à cultura muito obrigado muito obrigado deputado Valdeck em não havendo mais oradores escritos está suspensa a sessão retornaremos às 15 horas com a ordem do dia está suspensa a sessão